A Pururuca De jeito maneiro nenhum Chegou pegando em meu perfeito cola Depois de sua massa que não me deu bola Meu Deus, essa nega darou um zum 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 A coisa chegou aos ouvidos de um nego pra jola Que bota um revólver e só anda de sola Querendo um motivo pra matar mais um A coisa chegou aos ouvidos de um nego pra jola Que bota um revólver e só anda de sola Querendo um motivo pra matar mais um A Pururuca A Pururuca A Pururuca A Pururuca